No coração de São José dos Campos, chegou a Sherry Store, com um novo conceito. Loja compartilhada. São 15 segmentos no mesmo lugar. A palavra aqui é conforto. Sabe do que eu tô falando? Didi e pijamas. E quem conta pra gente é a própria Didi. É isso aí, Astrid. Aqui nós temos pijama pra mamãe, pro papai, pra você que tá esperando aquele bebê, tá? Vem pra cá pra nos conhecer e temos pijamas de qualidade, pra tranquilidade do seu sonho. Tá esperando o quê? De pijamas. A The Fat Fitness é fabricação própria. Tem um novo conceito de moda. Thais, conta pra gente. Isso mesmo, Astrid. O conceito da The Fat Fitness é que você tenha conforto, qualidade e beleza, tanto para o seu treino quanto para o seu dia a dia. Então, cuide da sua saúde mental e física com... The Fat Fitness. Na Metista você encontra joias em pedras e artigos pra decoração, pra transformar o ambiente em você. Carol, por que pedras? Porque as pedras trazem toda a pureza pro seu lar e pra você. E é caro? Não. É acessível pra todas as pessoas. Olha, uma excelente opção de presente também. A Metista. Venha conhecer. A Tilly Brasil traz pra você uma moda confortável e elegante. Quem conta mais pra gente é a Fri. Astrid, nós prezamos a sustentabilidade, pois a tecelagem utiliza água de reuso e no processo de peeling o óleo da casca do arroz, no que aumenta a durabilidade e qualidade das peças. E aqui você encontra também as mochilas recicláveis e térmicas. Isso é Tilly Brasil. Isso é Sherry Store. Fica na Avenida De Marte Barros, 424 Vila Diana, São José dos Campos. E olha, siga eles lá no Instagram, arroba Sherry Store SJC. Ou se preferir, aponta a câmera do seu celular por QR Code que tá aqui na tela. Sherry Store.